Um, dois, três, vai! Ei, menina, você conhece Johnny? Ele é um cara maneiro, supeitado, estilo Johnny Ramone Só pensa em beber, só pensa em fumar Mas quando está sozinho, ele só quer saber de sua guitarra tocar Johnny, você é um cara maneiro Out, just like a Benzie, yeah Sent the same old lame old ragging and nagging You know all that became old years ago And yo, here's a pro profession Better and freshen and fun I am going on and on like on a venture Some of y'all are off from that because I sent ya Que essa cidade é um esgoto só Sou o punk da periferia Sou da freguesia do ó Sentir o frio que você sentiu É lembrar de tudo e não ter saudades Sentir a tempestade que você passou O que você sentiu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pererê foi saci de bossa A curupira é da nossa roça Natureza é macuna e mar Pererê foi saci de bossa A curupira é da nossa roça Natureza é macuna e mar E aí galera, estamos aqui na estança ecológica do Sesc Totalmente sem voz depois do grito Rota Boa Vista Pé tá subindo ainda Vamos lá pra Vila do Paiva A Serra do Tepequim Primeiro ano que está realizando o Grito Rock No Tepequim A expectativa é grande A programação tá bem legal Convidando todo mundo do Fora do Ex Que queira vir participar Do Grito Rock Roraima A ideia é que vem fazer em pelo menos 6 cidades de Roraima Hoje à noite Grito Rock Tepequim E a gente desce a Serra do Tepequim Vai pra Serra de Pacaraima É nóis Música 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 Bravo seja quem do Amandari Seja bravo quem tenha naoá Tudo rola aqui em Caxiri Música Trabalho é o que eu não fiz nada a ser Tenho uma ação, tenho uma ação Pra reconectar, essa ação é você Eu não sou a pessoa que tem nada Tem coisas que eu deveria ter mudado Mas antes sim, quero que fosse Música Não foi tão ideia de andar Não perdi nem tempo tão Você falou que não tinha Mas pode acertar E na profina dela Foi pra te ver melhor Foi com ela que sente em você Tocando em Pacaraima agora Uma cidade super do caramba A gente tá super feliz de estar aqui No estádio de Roraima A gente veio tão longe, né? Viajou mil quilômetros pra chegar aqui Mais um tantão pra chegar aqui Em Pacaraima A gente tocou em Tepequém Anteontem e hoje nós iremos tocar aqui Teste evento super do caramba Muito obrigado a recepção aí da cidade Da galera da produção Grito Rock Valeu mesmo Muito obrigadão Valeu Fox 44 na veia Vai Fala galera Eu sou o Vinícius Tocantins E tô aqui no Grito Rock Roraima No... Mais precisamente em Pacaraima Na fronteira Brasil-Venezuela Fazendo meu segundo show no evento Eu gostaria de agradecer A produção do evento Que fez Essa recepção super bacana O meu segundo show Como eu acabei de falar Fiz a Tepequém Agora eu tô falando pra caralho Tô super feliz Com a recepção do público Tô super feliz Com esse momento Que eu tô vivendo De volta aos palcos E queria compartilhar Isso com vocês, né? Então Resolvi agradecer publicamente A todo mundo que gosta do meu som A todos que acompanham Acreditam E dão um voto positivo No meu trabalho E dão um voto positivo 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 Não foi boa ideia a carta Não teve repercussão Você falou que não tinha resposta certa Se me aproximei dela Foi pra te ver melhor Se estou com ela é porque penso em você Ah, só quero ouvir sua voz Me sinto tão melhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL